Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Guso e estamos aqui para mais uma dica. E o papo de hoje é campo harmônico. Como visualizar no braço da guitarra o violão? É importante você ter certos desenhos decorados. É óbvio que é importante você saber isso na teoria, tá? Se você vai escrever para outro músico ou tocar em outro instrumento. Mas o violão e a guitarra é um instrumento muito geométrico, né? Então é importante você se aproveitar disso para aprender mais música. Repara só, se eu tenho uma tonalidade Lá maior, por exemplo, aqui é o meu primeiro grau. O primeiro grau está na sexta corda, certo? Então a forma que eu penso é o seguinte. Ou a tônica está na sexta corda ou ela está na quinta. A quarta corda é luxo. Para o cara que quer fazer, sabe, certos acompanhamentos, certos corde-melody, né? Frases de acorde e tal. Mas acompanhamento mesmo de cantor, acompanhamento, é geralmente na sexta e na quinta corda. E também se você souber aqui, você já está livre do inferno. Então vamos lá. Se você, se a fundamental, ou se a tônica, na verdade, estiver na sexta corda, como por exemplo Lá. Eu penso dois aqui, ó. Um tom acima. Tá? E aí, a partir daí, eu já não estou mais pensando em tonalidade nenhuma. Se o 1 está aqui, o 2 está aqui. Se o 1 está aqui, o 2 está aqui. Se o 1 está aqui, o 2 está aqui. Tá? O terceiro grau, se você parar para pensar, ó. Essa relação aqui é de terceiro grau. Então o 3 está logo aqui embaixo. E também é bom você saber ele aqui. Tá? Então, então. 1, 2, 3. O 4 está logo embaixo da tônica. Tá? Então, em qualquer tom. Se o tom é esse, o 4 está aqui. Se o tom é esse, o 4 está aqui. Se o tom é esse, o 4 está aqui. O 5 está numa relação de quinta mesmo aqui, ó. Pode fazer aqui, aqui, aqui. Qualquer 5. O sexto grau está aqui, ó. Ou um tom acima da quinta. Se eu souber esses dois aqui, você já se vira bem. E o sétimo grau está meio tom abaixo, né? Da tônica, sempre. Então, eu estou aqui, ó. 1, 2, 3 ou 3, 4, 5, 6 ou 6, 7. Voltei. Na quinta corda, eu já vou pensar o seguinte. O 2 eu penso parecido, né? Não tem muito o que fazer. O 3 eu penso pra cá. Se eu tiver nessa forma aqui. E se eu tiver nessa forma, já posso pensar aqui, ó. Tá? O 4 é que está na relação de quinta agora, mas ao contrário. Pra baixo. Então, o 4 está aqui. Então, vamos supor. Se o tom está aqui, o 4 está aqui. Se o tom está aqui, o 4 está aqui. Se o tom está aqui, o 4 está aqui. Né? Então, voltei pro meu tom que eu estava trabalhando aqui. Quarto grau. O quinto, se a tônica estiver na quinta corda, o quinto está logo em cima. O sexto está aqui, ó. Nessa relação aqui, ó. Qualquer um desses. E também pode estar aqui, ó. Um tom em meio abaixo. Se tiver aqui fazendo assim, se eu estiver fazendo um aqui, lógico que você vai fazer pra cá, que é mais fácil, né? E o sétimo grau, tá aqui, no meio tom abaixo. Então, vamos ver aqui como é que ficou o campo harmônico nessa parte de baixo. Um, dois, três ou três, quatro, cinco, seis ou seis, sete. E voltou. Tá? Você vai visualizar o campo harmônico muito mais rapidamente. Você pensar nessas relações geométricas. Relações intervalares mesmo, né? De casas. Mas não esqueça de decorar os campos harmônicos, acorde por acorde, nota por nota, tá? Chega desse papo de que guitarrista só sabe número de casa. Tem que saber o nome da nota. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.